Tá barulhando a favela toda, hein? É o fluxo de rua Na carteira de DJ Italago, Gustavo Araújo O cara que tem putaria na vida Putaria tá no sangue, tá na veia, tá no corpo dele Tá no corpo dele Os caras são bravos mesmo, os caras são bravos Respeita mesmo nessa porra Que é putaria de verdade, caralho Bota no teu pote aqui Ela é foda Ela é foda Senta por ser bem baixinho com a perroca Ela é foda Senta por ser bem baixinho com a perroca Vai, caralho, vai, porra, vai, caralho Ela é foda Senta por ser bem baixinho com a perroca A Fernanda é boa de foda A Maria é boa de foda Daniele é boa de foda A Priscila é boa de foda A Karine é boa de foda A Simone é boa de foda Daniele é boa de foda A Michelle é boa de foda Ela é foda Vai, caralho, vai, porra, vai, caralho Ela é foda Ela é foda Senta por ser bem baixinho com a perroca Na carteira de DJ tá lá Gustavo Araújo O cara que tem putaria na vida Putaria tá no sangue, tá na veia Tá no corpo dele Gustavo Araújo é bravo, porra Mas já para Só tão na saco A Fernanda é boa de foda A Fernanda é boa de foda A Fernanda é boa de foda A Maria é boa de foda A Maria é boa de foda Daniele é boa de foda A Priscila é boa de foda A Karine é boa de foda A Simone é boa de foda Daniele é boa de foda A Michelle é boa de foda Ela é foda Vai, caralho, vai, porra, vai, caralho Ela é foda Ela é foda Senta por ser bem baixinho com a perroca A Fernanda é boa de foda